Aí, gato, pra identificar um frizz, você começa aqui por trás, tá? No seu caso, você não tem frizz, você lava muito bem seu cabelo, tá? Obrigado. A ceborreia, geralmente, dá nessa parte de cima. Uma coisa que eu não tenho. Isso, você deve tomar muito cuidado ao usar o boné, tá, querido? Por causa da ceborreia. Mas, ó, se você passar umas babosas aqui na lateral, vai ficar super perfeito o seu cabelo. Eu aprendi isso mesmo. Entendi, gato. A trança, você começa aqui por trás, ó. Aí sim, você vem com uma trança. Não, mas trança, não. Eu não sou... Não, você tem que vir com uma trança imutida. Não, não, não. Depois a galera vai ficar comentando de mim. Não, não pode. É sempre fácil, tá, tá, moda. Não, 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 não. Não, não pode. Depois a pessoa vai ficar comentando de mim aí, moçada. Ai, gente, eu tô pássima. E aí, galera? Estão começando as previsões de hoje. Comigo, Jackson Ceballi, com elas. Pedrita Han, você deu bom, querida? Tô bom, muito obrigado. Caminhoneiros elogiam a CCR e sonham com rodovia duplicada. Duplicada? Duplicada, assim, aquela rodovia extensa, assim, com duas... Mas isso não era pra tanto, gato, porque caminhoneiro é macho. Todo caminhoneiro é macho. Eles estão enjoados de ficar andando um atrás do outro, em filhinho, queridinho. Lógico, né? Eles querem rodovia duplicada pra andar um ao lado do outro. Parceria, né, gato? Então quer dizer que o caminhão, ele anda assim, um atrás do outro. É, e eles estão enjoados dessa. Ah, e que é um que eles querem andar? Que é um encostando na traseira do outro. Coragem, né, amor? Eles querem andar assim. Lado a lado, com certeza. Por isso que eles querem duplicação. Vereador é filmado, grampeando o próprio pênis em mesa e vídeo viraliza. Você viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? Eu vi, gente. Meu Deus do céu. O boss grampeou o negocinho dele. Mas eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? É o frio, Jackson. Como assim? O frio, os bafos estão encolhendo. Ai, isso quer me ajudar? Querido, deixa eu explicar. Explica. Eu não estou entendendo muito bem. Aqui no Brasil bate uma frente fria. Não estamos acostumados. O bafo do vereador encolheu, com certeza. O bingolim dele, com certeza, deve ser encolhido. E ele com medo de perder, porque tão pequenininho pode perder. O que ele resolveu? Vou grampear, né, cara? Só pra garantir. Pra não fugir daqui, né? Ah, lógico. Era ou grampear ou cola quente. Qual dos dois ele quer. Jovens roubam garrafa de catuaba e PM usa até helicóptero para encontrá-los. Nossa, como assim? O crime foi grave, hein? Que catuaba é essa, gente? O que a catuaba faz, né? Você tá descobrindo agora o que a catuaba faz. Nossa, eu tô preveno que a catuaba era de ouro, primeiramente, tá? Eles são limitados. Com certeza. E, segundamente, gata, se não foi propina que roubaram, se não foi o rumo da Páscoa. Eu já falei isso pra mais de três quadros. Se não foi o rumo da Páscoa, nem propina que roubaram, nem mensalão, querida. Tá tudo ótimo, né? Tranquilo, né? Com certeza. Essas foram as previsões de hoje. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir, já pode dar o seu joinha, já pode dar o seu amei e o mais importante, falei, 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 faz amizade, é isso? É, faz amizade. Já é bordão, já tem que falar. Faz amizade. Ah, tá. O mais importante, faz amizade. Faz amizade, gente. E compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo, tá bom? Um abraço, gente. Beijo, tchau. Vem, 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 vambora, vambora. Mas deixa eu terminar sua trança. Hum, hum, que trança. A trança, Ganto. Não, não quero fazer a trança, não. Por favor, sempre a trança, vamos fazer a trança. Tchau, gente, vamos fazer a trança no boy, tá? Eu não quero também fazer a trança. Vamos fazer aqui, ó. Pinky 102.